Música Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos três anos o consumo de antidepressivos cresceu 45% no Brasil. Somente em 2010 foram vendidas mais de 10 milhões de caixas desse tipo de medicamento. Essa semana o nosso assunto em pauta é a medicamentalização do comportamento. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre comportamento e vida moderna. Nossa convidada é Ariane Ewald, professora de pós-graduação em Psicologia Social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ariane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De nada. Bom dia. Bom, para começar eu queria saber o seguinte, se a gente está medicamentalizando o comportamento em função de um ritmo de vida moderno, ou seja, a gente não se adapta, o que está acontecendo com a sociedade para buscar tão frequentemente um medicamento para suavizar as ansiedades comuns do dia a dia? Eu acho que esse panorama é fundamental, ou seja, contextualizar a sociedade atual e as questões e a forma como nós estamos vivendo hoje. Ou seja, nós criamos um estilo de vida no qual há um sentido de urgência muito grande. O nosso tempo se acelerou, não que na verdade ele tenha se acelerado, mas essa sensação de aceleração do tempo ela passou a ser bastante real e é claro que com isso a busca de resoluções mais rápidas para os nossos problemas cotidianos também entrou no meio desse cenário. Nós não temos mais tempo também para conversarmos a respeito das nossas tristezas, das nossas frustrações, enfim, de demandas que talvez há 40, 50, 60 anos atrás eram pensadas ou vistas de maneira diferenciada. Então, hoje, claro, nós temos sim uma mudança no comportamento e uma mudança na relação com os medicamentos. É muito assustador os dados que você colocou agora de início, eles são bastante assustadores. Há uns anos atrás, algumas revistas que eu olhei na França apontavam na França também que os medicamentos psicotrópicos eram os mais vendidos, na casa também dos milhões, são sempre tidos como os mais vendidos e é realmente importante que a gente pense por que que esse tipo de medicamento está sendo realmente os que são mais vendidos acima de qualquer outro tipo de medicamento. Progressivamente também, né? Agora, pensando em uma conjuntura, a gente tem hoje uma cultura de se vender jornal, por exemplo, em cima de tragédias, quando você vê uma tragédia que envolve passionalidades, fica-se semanas na mídia, né? E fica todo mundo ali se lamentando com aquele acontecimento. Enfim, existe todo um contexto social que dignifica a cultura do mal-estar em função de se gerar também a venda para o bem-estar. Isso é muito nítido? Isso é pensado? Como é que isso se dá hoje? Como é que a indústria está utilizando essa, orquestrando todas essas situações para que a gente acabe caindo no medicamento como última alternativa? É muito interessante isso que você falou, porque a palavra orquestrar, né? Significa que tem alguém coordenando, né? Então, alguma coisa realmente está coordenando outras, né? Nós vivemos dentro de um sistema econômico cuja base é mercantil, né? Então, o tempo inteiro as empresas, o que elas necessitam é lucro, né? Elas precisam disso para continuar se movimentando. E eu acho que há essa relação feita com essa noção de que nós devemos o tempo inteiro estar vivendo um bem-estar, né? Na nossa saúde, uma busca de um bem-estar está sendo cada vez mais acentuada. E daí, é claro, uma série de questões que antes eram compreendidas, de certa maneira, como, entre aspas, vida dura, né? Os problemas do cotidiano, os problemas da existência, do viver. Os desafios comuns da vida, né? Exatamente. Os desafios comuns que fazem parte da vida passaram a ser medicalizados. Então, hoje, qualquer tipo de incômodo, né? Desde uma pequena frustração, uma briga com o namorado, né? Um problema no emprego, não conseguir fazer a entrevista que eu queria fazer para o tal emprego de uma maneira como eu gostaria. Acho que não foi... Frustrações, né? Frustrações. A gente perdeu a habilidade para lidar com a frustração naturalmente. E eu acho que, de certa maneira, o que mais assusta é perceber que esse tipo de problema que diz respeito à existência, né? Ou seja, ao viver, está sendo medicalizado. Ou seja, tem um medicamento específico que é colocado em cena para isso. E é claro que a propaganda, a maneira como a propaganda é feita, a maneira como isso é orquestrado, de maneira a dizer para você que é melhor você estar feliz, alegre, saltitante, em vez de estar frustrado, triste. É melhor ser alegre do que ser triste, né? Vinícius de Moraes já trouxe alguma... Pois é. Alguma sugestão disso aí, né? É muito... Isso é muito assustador, né? Porque é como se... Quando você perde... E isso tem sido muito comum. Quando você perde uma pessoa muito querida sua, né? Um membro da sua família morre, uma pessoa querida que você ama muito morre, não há mais espaço para o luto. As pessoas vão sofrer e todo mundo já cerca essa pessoa e cerca ela com medicação. Então, ela não tem mais tempo de vivenciar o luto, vivenciar o sofrimento, que é parte, é parte do viver, né? A mesma coisa com relação a animais, né? Você perde um animal que você gosta muito, é parte do viver, nós perdemos. Sofrermos essa perda, né? Sim, é parte disso. Mas nós não estamos mais aprendendo a lidar com isso, né? Nós estamos muito isolados, solitários, talvez, né? E há uma ênfase muito grande nessa busca de sucesso individual, né? A vida hoje cria uma demanda de que você esteja sempre feliz, alegre e saltitante. Mas o que vem primeiro? O conceito de saúde pleno e absoluto, maravilhoso, você, ou seja, para você se considerar realmente saudável, você não tem tristezas na sua vida e em função disso vem a medicamentalização ou a medicamentalização gera esse conceito de saúde idealizado? É, é uma pergunta complicada essa porque as coisas não caminham necessariamente uma mais adiante e outra mais atrás, né? Mas na verdade nós temos paralelamente as coisas se constituindo, né? Você tem uma indústria farmacêutica crescente, uma indústria do marketing também crescente, você tem produtos que você quer vender, né? Então, ao mesmo tempo, você alia uma coisa à outra, né? Pelo menos essa, em parte, é a minha visão, né? E não tem como você dizer o que veio antes, né? Mas na verdade existe um conjunto social que vem se estruturando e vem dizendo para nós e passando uma série de mensagens, muitas indústrias e muito da área do marketing pega carona em ênfases que estão sendo feitas agora. Então, por exemplo, houve um período no final dos anos 90, início dos anos 2000, uma ênfase no que ficou conhecido como sensation seekers, que é os buscadores de novas sensações, né? Então, ok, a juventude, a ideia de juventude é sempre assim, ah, nós temos que buscar novas sensações. Essas novas sensações vão ser buscadas como? Porque a vida está muito monótona. Aonde, né? Então, aonde nós vamos? E aí nós vamos nos extremos, né? Pular de paraquedas, fazer bum jumping, nos extremos. E esses extremos, às vezes, envolvem drogas, envolvem tudo aquilo que sai da ideia de vida monótona do cotidiano, né? Então, estamos muito parados. Então, se estamos muito parados, não é bom. Praticar jardinagem é entediante. Isso não se faz. Quem faz isso é velho. Essas ideias, né? Passaram realmente a povoar a indústria do marketing mesmo, né? E você vê que uma boa parte das propagandas, especialmente aquelas que são dirigidas à juventude, e agora a chamada terceira idade, está sempre voltada para uma ideia de... Vida eterna, né? Vida eterna de juventude. E vida eterna com qualidade de felicidade, de plenitude, né? Essa carga de grande energia, que você tem que ter grande energia, que você tem que estar alegre, feliz e brincando. Mas qual é o limite do patológico e do que de fato... Por exemplo, você citou a questão do luto, né? Hoje, se você tem acesso a... Eu faço até uma autoanálise aqui do que eu estou achando disso, porque você tem o luto, vamos supor. Você perdeu uma pessoa de uma forma trágica, né? Por que não também aliviar essa dor e passar por esse momento? Porque, na verdade, remédio nenhum vai eliminar essa dor por completo, assim. Então, até onde é natural que se aproveite, sim, os avanços da medicina e até onde que isso se torna um exagero? É muito importante isso que você perguntou, porque nós não temos muita clareza de uma linha divisória disso, né? Você tem alguns indicadores que podem ser bastante precisos, né? Quando uma pessoa perde alguém, há um tempo no qual você tem que viver essa perda, né? Mas há um tempo em que você tem que retomar a sua vida. Então, talvez a limitação seja exatamente nesse momento, né? De você conseguir se recuperar e seguir em frente. E, às vezes, para algumas pessoas, isso leva um pouco mais de tempo e para outras leva um pouco menos. Como cada um de nós é uma pessoa única e reage de maneiras diferentes a situações diferentes, é claro que é sempre bom você ter algum familiar, né? Alguém com quem você possa conversar a respeito dessa perda ou dessa situação a qual você está vivendo. Quando não há um familiar, quando você não se sente suficientemente, digamos, instrumentalizada para lidar com a situação na qual você está vivendo, é claro que é uma boa indicação você procurar um psicólogo, né? Alguém com quem você possa conversar. Se ele perceber que o que você está vivenciando está indo além daquilo que ele... Das suas capacidades próprias, né? Daquilo que ele pode te ajudar, ou seja, que você pode estar mergulhando em algo que necessite de alguma ajuda. Do ponto de vista psicofarmacológico, ok, é necessário que uma indicação conjunta seja feita, mas que você não abra mão do trabalho com o psicólogo em função da outra coisa. Da sua decisão de ficar melhor, né? O remédio tira um pouquinho, né? O que há, na verdade, às vezes, o que acontece é que a medicalização, ela entra como se ela fosse a solução total para todos os tipos de problema. E tira de cena qualquer outra possibilidade, né? Tira de cena o poder de decisão também, né? A gente vai continuar falando sobre isso, eu preciso fazer um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre comportamento e vida moderna. Com a gente no estúdio, Ariane Ewald, professora de pós-graduação em psicologia social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ariane, a gente falou muito no bloco anterior sobre felicidade. Na verdade, quando você fala em medicamentalização e a utilização disso como antidepressivos, enfim, a felicidade e ser aparentemente feliz hoje na sociedade está essencial, é isso? Até você citou entrevistas para emprego, né? No caso, para você, até para conseguir um emprego é necessário se mostrar um certo brilho, uma certa felicidade, um ponto a mais, às vezes? É, eu acho que isso tem sido bastante enfatizado, sim. Essa ênfase na ideia da felicidade, a gente vê muito claramente até nas propagandas que são feitas de maneira geral, mas também nas propagandas de medicamentos especificamente, né? Nos psicofármacos, isso está muito claro, né? Isso fica muito evidente ali. E é um pouco assustador, porque na verdade é a promessa, né? Que se faz ali da venda de algo que não existe, né? Da maneira como a gente pensa, ou seja, você não compra a felicidade, né? Ela não está à venda, né? Você compra uma ideia, você compra um conceito, você acredita que isso vai fazer com que você se sinta melhor. Mas, no fundo, é simplesmente uma mera promessa, né? Uma promessa que é feita dentro de um estilo de vida moderno, né? Um estilo de vida que, na verdade, está muito acentuado por esse sentido de urgência, onde tudo é para ontem, né? Onde as questões que envolvem o viver cotidiano são demarcadas por busca dessa felicidade, né? E é claro que o medicamento, ele entra aí como uma forma de você conseguir ter um certo sucesso, né? Uma certa realização. Um sucesso, uma realização ou um controle sobre esses sucessos e realização? Porque a medicamentalização também é uma forma de controle absoluta, né? É uma tentativa. Ou quase absoluta, né? Sim. Você tem uma certeza de que você vai estar naquele estado controlado, temperamental. E tem um dado que é um pouco assustador, uma orientanda minha fez um trabalho sobre o uso da Ritalina em sites de relacionamento, né? E ela trabalhou com as informações que eram públicas, disponibilizadas publicamente, né? Pelos usuários dos sites de relacionamento. E é muito assustador você ver jovens adolescentes e pré-adolescentes na faixa dos 13 anos dando indicações para os seus colegas de como usarem a Ritalina para obterem um melhor desenvolvimento de atenção com relação ao colégio, as notas, as dosagens que você deve usar se você for misturar com bebida. O que que isso gera? Se você vai a uma festa no fim de semana e quer ficar mais ligado. E muita gente na área da medicina, estudantes de medicina, também usam medicamento de uma maneira a conseguir uma performance melhor. Essa palavra, ela tem sido muito usada também nesse estilo de vida moderno, né? Você, na verdade, virou performático. Então, essa performance, ela traz para você a ideia de que, então, eu conseguindo realizar essas coisas, tomando os medicamentos e ficando muito alerta, né? Eu vou conseguir ser mais eficiente. Vou além, né? Eu vou além. Eu sou mais eficiente, né? Então, eu posso ser performático em várias áreas. No meu emprego, nas minhas relações pessoais, na minha sexualidade, né? Mas, à medida que eu não consigo os 100%, o que é inevitável, na verdade, você não vai conseguir os 100%. Mas, sempre um pouco a mais para você alcançar, né? Há uma frustração ali. E essa frustração, ela vai aparecer, né? Porque você realmente não consegue. E, é claro, a insônia vai aparecer. Um certo grau de tristeza em função de você não ter conseguido, né? Ou seja, de não conseguir lidar com a frustração. Eu acho que a grande questão, hoje, então, seria essa, né? Sim, vai aparecer. Porque o medicamento vai entrar como uma busca de você resolver esse tipo de mal-estar. É um certo tipo de mal-estar, né? A frustração, ela faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Nós aprendemos, desde criança, a... Temos que aprender a lidar com a frustração. Nós recebemos sim e recebemos não. E temos que aprender a receber o não. Da mesma forma como nós aprendemos a receber o sim. Mas, à medida que os nossos pais e adultos responsáveis não nos ensinam a lidar, né? Com os não, e nós só aprendemos a lidar com o sim, nós vamos ter um problema um pouco sério de resolver com relação ao comportamento quando nós nos tornamos adultos. Agora, Ariane, me parece, assim, desde que a gente começou a conversar aqui, a gente está falando da utilização de drogas. Só que são drogas que não são criminalizadas. Enfim, então, esse debate, ele fica muito diferenciado de quando se fala, por exemplo, da utilização de drogas. Porque o fim é o mesmo? Não. Qual é a diferença, além da prescrição médica? Existe a prescrição médica e, supostamente, né? Deveria de existir um controle maior, exatamente porque há a prescrição médica. A Anvisa tem feito um trabalho muito importante, especialmente, eu acho que foi início dos anos 90, quando ela colocou em cena uma série de diretrizes com relação à propaganda de medicamentos. E passou realmente a fiscalizar isso. Isso foi muito importante, foi realmente muito importante. Mas a droga lícita, exatamente por ela ter a receita médica, ela tem um certo aval social do seu uso. Quando, na verdade, é exatamente esse aval que cria a sensação de que nós não estamos tomando nenhum medicamento que possa nos trazer algum tipo de mal-estar. Eu acho até, desculpa, eu vou até um pouco além, assim, na hora que você tem esse aval social, a ideia que se tem é de que a droga, a droga ilícita, no caso, ela vai te fazer mal à saúde e que essa droga lícita, ela vai te fazer bem à saúde. Não se contextualiza, então, dentro do que essa droga lícita também pode fazer mal. Sim. E que, na verdade, ela pode fazer mal. É como se imaginava, no início do século XX, final do século XIX, quando se tomava aqueles xaropes, que eram chamados de panaceia, né? Ou seja, era um líquido que servia para tudo quanto é tipo de doença. E que, tomando isso, por ele ser algo feito de coisas naturais, ele não causaria nenhum mal. Olha, nós sabemos muito bem que mesmo um medicamento que ele seja retirado de uma planta, o uso indevido dele, um uso mal feito desse medicamento, pode também causar mal à sua saúde. Então, não é porque ele tem uma receita médica, né, que ele não vai trazer para você nenhum problema. E eu acho que o fato de serem medicamentos com receita, e que muitas vezes eles podem ser ainda, infelizmente, adquiridos sem um controle a respeito dessas receitas, eu acho que isso ainda cria um certo problema para os usuários. Por conta da ênfase que é dada nessa relação do medicamento com a busca da felicidade, com a busca do bem-estar. Essa noção do bem-estar e de que ele não está fazendo nada errado. O uso impróprio, por exemplo, que ainda é muito feito de antibióticos, é generalizado na sociedade. As pessoas tomam antibiótico porque estão pressentindo um sintoma de gripe e já partem para o antibiótico. E isso é muito grave. E se nós vemos isso em medicamentos que são de uso e de controle, os outros medicamentos da área de psicofármacos também passam por esse mesmo tipo de problema. Até só para trazer um dado aqui para essas colocações que você está colocando, teve um outro levantamento feito pela Anvisa, mostrou que 44% dos remédios controlados, vendidos nas farmácias, são medicamentos antidepressivos, são para transtornos mentais e de comportamento. Quer dizer, é uma procura, até se está citando antibiótico no caso, mas ainda a questão do comportamento, ela é um foco de tensão na vida cotidiana hoje. E que muitas vezes até essa somatização, esse entendimento da psicanálise leva a crer, bom, se eu estiver triste, eu vou ficar doente, vou ficar gripado, vou ficar, a minha imunologia vai ficar mais baixa. Tem-se esse entendimento também? Olha, eu acho que uma coisa essencial é a gente lembrar que, na verdade, dentro desse, dessa porcentagem que você colocou, esse último dado que eu tenho, já tem alguns anos, os medicamentos mais vendidos a nível mundial eram os psicofármacos, ou seja, medicamentos relacionados às questões do psiquismo. Isso é muito assustador, porque é como se nós estivéssemos realmente enfatizando que são os problemas relativos à existência, a esses problemas psíquicos, de maneira geral, que estão necessitando de maior atenção. E é claro que há uma ênfase do marketing, da indústria farmacêutica, exatamente em cima disso. É exatamente onde a indústria farmacêutica mais ganha dinheiro. São exatamente dentro desse tipo de produto. Não é o remédio para câncer, o remédio para dor de cabeça, nem o remédio para tuberculose que vende mais. Então, são exatamente esses medicamentos, remédios contra depressão, remédios contra ansiedade. Então, o estilo da vida moderna, ou seja, isso que a gente chama de modo de viver na atualidade, ele tem enfatizado que nós não podemos ficar doentes, que nós não podemos ficar tristes, porque a tristeza pode, de certa maneira, nos deixar frágeis para outros tipos de doenças. Precisa de ter uma consciência cada vez maior. E eu acho que essa consciência a respeito de como o marketing entra em cena, de como você, de certa forma, é também parte dessa engrenagem aí no meio, é muito... exige uma tensão muito grande. Mas, gente, é necessário olhar cada vez nessa direção, né? Porque é a nossa participação e a nossa própria saúde. Irene, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O assunto rende, dá vontade de ficar aqui conversando horas. Muito obrigada por ter vindo. De nada. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Amanhã, o programa é sobre a medicamentalização do comportamento infantil. E o nosso convidado é o pediatra Daniel Becker. Se você quiser rever ou gravar o programa de hoje, é só entrar no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Se quiser mandar comentários, você pode mandar um e-mail para canal.fiocruz.br. A gente se vê amanhã. Até lá. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.